A EnspTV recebeu os chefes do Centro de Saúde Escola Germano Simval Faria e do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, Emília Correia e Antônio Sérgio Fonseca, para falar sobre o processo de renovação da Certificação de Qualidade Internacional, a Acreditação dos Ambulatórios e Laboratórios do SESC e do Centro de Saúde. A Acreditação é uma avaliação externa que tem como objetivo criar e manter uma cultura de segurança na instituição e de qualidade no atendimento. Liderança colaborativa e aperfeiçoamento contínuo dos processos, que incluem a escuta dos pacientes e seus familiares, são critérios fundamentais para a certificação. Ela é baseada em padrões aplicáveis, pré-determinados e publicados. A exigência desse processo nas unidades com perfis assistenciais da Fiocruz surgiu a partir da demanda da antiga Vice-Presidência de Serviços de Referência e Ambiente, tendo continuidade com a atual Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, conduzida pelo pesquisador Valcler Rangel. Em 2011, o SESC e o Centro de Saúde receberam o Certificado de Qualidade Internacional concedido pela Organização de Acreditação com maior experiência no mundo em avaliação de serviços, a Joint Commission International, e pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação, o CBA. A acreditação pode ou não ser renovada a cada três anos e, para isso, é preciso atender todos os padrões exigidos para manter o certificado de qualidade. Os ambulatórios e laboratórios do SESC e do Centro de Saúde passam atualmente por essa fase. Nos dias 10 e 11 de novembro, representantes da JCI e do CBA visitam o SESC para conceder novamente o Certificado de Qualidade Internacional de Acreditação. No Centro de Saúde, a recertificação ocorrerá entre os dias 30 e 31 de março do próximo ano. O SESC e o Centro de Saúde receberam, em 2011, o Certificado Internacional de Acreditação. Isso foi marcado por um processo conjunto entre o SESC e o Centro de Saúde, que foi fundamental para o sucesso dos dois. Então, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre o processo de acreditação e como essa integração foi importante. Quando a gente fala da acreditação, a gente pressupõe um processo de melhoria contínua da qualidade do serviço, com foco tanto em quem trabalha quanto em quem recebe os serviços. Então, basicamente é isso. A gente vem trabalhando nisso ao longo desses três anos. Exatamente. A melhoria contínua da qualidade da prestação de serviço que se faz, com foco na segurança do paciente e do trabalhador. Essa é a questão. É uma metodologia de melhoria contínua do que você presta, do serviço que você presta. E a integração foi praticamente total e contínua, porque a gente já está há três anos, nós estamos passando pela recertificação juntos também. Sem contar que nós já trabalhávamos juntos antes, foi muito mais fácil. Exatamente. Eu acho que isso também acaba que contribui. Mas, na verdade, a gente na Fiocruz tem e critica e fala muito sobre a segmentação das suas unidades, das suas subunidades. E a acreditação foi um mote, foi um motivo para que nós nos aproximássemos sobre todos os aspectos. O aspecto da própria gestão do cuidado, que se pratica tanto no SESTE, na saúde do trabalhador, quanto na atenção primária. Mas, principalmente, com algumas ações que desenvolvemos, ações de dispensação de medicamentos na farmácia, almoxarifado. Nós somos departamentos de uma mesma escola, que temos funções semelhantes, ou seja, prestamos serviço público de qualidade à população. Eu, a população de Manguinhos e o Antônio Sérgio, uma população mais extensa, mais variada. E, por isso, a gente precisa potencializar tudo e otimizar recursos, claro. São recursos públicos. Com certeza, essa relação se dá no dia a dia mesmo, no processo. Felizmente, nós temos essa postura, que eu acho que a acreditação ajudou a gente a pensar assim. Apesar de nós termos isso como um, a gente identifica a escola como uma só. A escola uma só, com dois e mais braços, mas esses dois estão juntos nesse processo, que é o Centro de Saúde e o SESTE. E eu reputo um desafio especial, que ela tocou aqui no assunto, que é quando a gente fala do público. Você fazer esse processo, que se origina na iniciativa privada, que tem alguns indicadores que são fortemente valorizados na iniciativa privada, e que a gente tenta fazer a nossa adequação, o nosso formato, e que conseguimos obter a certificação em unidades que prestam serviço público, acho que isso é um fato de grande destaque nesse processo. Eu costumo dizer que a gente está devolvendo à população uma prestação de serviço público de qualidade, de padrão internacional, devendo a hospitais, inclusive privados, internacionais. Então, se a gente se dedicar, se a gente tiver compromisso, a gente pode mostrar que o SUS dá certo sim. É uma mudança cultural muito grande, principalmente porque é uma mudança no processo de trabalho do cuidado em si, das ações de saúde. As ações de saúde têm uma carga já de cultural muito arraigada, né? E a gente tem que romper com isso para que a gente alcance o objetivo, né? Depois que o SESTE e o Centro de Saúde receberam o certificado de acreditação internacional, o desafio foi manter o padrão. Como é que isso foi feito de lá para cá? Foi fundamental a manutenção das atividades. Nós temos um grupo que trabalha, que é a figura da Ana Beatriz, a gente não pode deixar de falar nela, né? Ela é muito importante nesse processo, foi manter a coesão e esse encontro que é periódico, às vezes quinzenal, semanal, dependendo da época, eles se tornam mais a miúde ou mais espaçados. Mas em que nós vamos vendo ponto a ponto todas as questões que foram apontadas desde a certificação passada e todas as questões previstas já para esse novo processo que a gente vai corrigindo e melhorando continuamente. Então, esse foi fundamental, né? A continuidade, o apoio que a direção da escola nos deu ao longo desse tempo, né? Em um momento de grandes dificuldades orçamentárias, qualidade é caro, né? Qualidade significa você botar dinheiro, né? Investimento. Então, nós tivemos esse apoio, tanto da direção anterior como dessa, talvez até mais fortemente agora, porque era um processo mais complexo, né? Porque você conseguir a recertificação, ela é mais complexa, né? E, sem dúvida, isso foi o compromisso que nós mandamos. Nós não deixamos a chama apagar. Porque se você acabar ali e não pensar na continuidade, não retoma. Eu costumo dizer que a gente ganhou a medalha de ouro numa Olimpíada. A nossa não é de quatro em quatro anos, é de três em três anos. E a gente tem a obrigação de ganhar a medalha de ouro novamente. Sabendo que os adversários melhoraram, né? Então, agora é mais difícil. Estamos, né? Todos querem bater-nos, né? É aquela, é quase que uma disputa contra nós mesmos. Porque a melhoria contínua é isto. Uma vez alcançada a melhoria, você tem que superá-la e superá-la e superá-la. Você alcança um objetivo, é do ser humano. Você relaxa. Você relaxa. Eu alcancei, agora eu vou comemorar o alcance. E é isso que o Antônio Sérgio disse, é fundamental. Que um mesmo grupo se responsabilize por dar continuidade a todo esse trabalho. Porque muitas vezes a desmobilização acontece mesmo, né? Porque você julga ter alcançado um padrão. E a manutenção dele, às vezes, requer muito mais esforço do que o próprio alcance. Então, os próprios condutores desse nosso processo de acritização diziam para a gente que as recertificações eram muito mais difíceis. Até porque as exigências dos avaliadores são maiores. É como se a gente se preparasse para um grande evento. Na realidade é isso. Nós nos preparamos em questões de dias e estamos sendo reavaliados, né? E ao longo desse período a gente identifica algumas melhores. Se nós pensarmos em ponto de vista quantitativo, nós tivemos um aumento de 66% das consultas médicas ao longo desses três anos. E considerando o ano de 2014, que nós estamos em outubro, né? Dos atendimentos das outras especialidades, nível superior, também uma elevação maior ainda, né? Mais de 80%. E a gente começa a perceber mudanças que no dia a dia, talvez a gente não se dá conta. Mas no momento que você está lá montando esse processo, você começa a lidar com esse dia a dia. E aí a gente vê o que a gente conseguiu e quanto a gente avançou ao longo desses três anos, né? Certamente, como a gente busca sempre a melhoria contínua, a gente tem certeza que a gente poderia ser melhor ainda, né? Mas a gente sabe que esses marcos são importantes. Sabemos que vamos ser avaliados agora, que daqui a três anos, novamente, a gente vê que a coisa está continuando, né? E esse processo só melhora, hein? São evidentes e a gente tem um canal de ligação com o usuário. O Centro de Saúde sempre foi muito claro, o SESC não tinha. Não tinha. A gente tinha uma caixa de sugestões e isso passou a ser monitorado continuamente. Essa avaliação do que as pessoas que utilizam o serviço têm da gente. E nós percebemos que todas as demandas relatadas por eles nós procuramos atender. Então, são várias formas em que você consegue perceber mudanças nítidas, nítidas durante esse processo. Nós estamos perto de ter uma vice de direção de serviço, nós estamos ali. E isso é um... Eu não tenho dúvida que esse processo de acreditação auxiliou no fortalecimento dessa instância. Tão importante para que para a escola? Receber um certificado internacional de acreditação eleva os serviços da ESP a um patamar que nunca foi atingido. Como é que vocês acham? O que vocês acham que isso representa para a escola? A missão do Centro de Saúde, como é uma missão de um centro de atenção primária que capacita profissionais para o SUS, significa dizer que essa escola cumpre um papel de formação baseada em critérios de qualidade internacional. Isso não é pouca coisa, volto a dizer, em nível de SUS. Em nível, eu estou qualificando profissionais para o SUS com qualidade certificada internacionalmente. Isso para a escola, eu acho que é um diferencial. Basta dizer que nós somos o primeiro centro de atenção primária certificado das Américas. Então, acho que é um orgulho ser da escola, mas acho que a escola também se orgulha do Centro de Saúde do SESP por ter esse certificado. Apesar de sermos um centro muito específico, também não existe relato de nenhum centro da mesma natureza no mundo certificado com esse perfil. Quando ela falou do ensino, eu vou puxar uma outra vertente que é muito forte no SESP, que é pesquisa. O desenvolvimento de pesquisas, de novas tecnologias na área de saúde trabalhador e meio ambiente, em ambiente, na ecologia humana, certamente todos os processos de pesquisa vão precisar que sejam feitos em locais que tenham garantia, que tenham selo de qualidade. E nós termos esse selo, isso dá um valor maior até as nossas pesquisas realizadas aqui. Com certeza, para a escola é um ganho enorme, e um ganho enorme para a instituição, para a Fiocruz. Tanto é que ela está investindo também em outras unidades que não somos só nós aqui na escola. Certamente não vai haver outro caminho em que você vai trabalhar com um serviço de saúde, em que você vai desenvolver uma pesquisa dentro desse serviço, que não seja exigido no futuro que ela tenha algum selo que indique a qualidade daquele serviço. Isso a gente, felizmente, conseguimos, esperamos mantê-los. O SESC e o Centro de Saúde, eles acabaram ajudando na construção do manual que aponta as diretrizes para o processo de acreditação. Como é que se deu isso? Por que eles ajudaram? Nós contribuímos para a formulação do manual que nos certifica, porque quando a Fiocruz pensou e decidiu lá atrás, sobre a certificação das suas unidades assistenciais, a Joint Commission e o CBA, eles tinham manuais de acreditação, com todos aqueles padrões, mas para hospitais, para ambulatórios, para outras unidades de saúde. Não existia formulário específico para centros de atenção primária, para a unidade básica de saúde, que é o nome adotado no Brasil. E as nuances da diferença entre um ambulatório tradicional, o ambulatório de especialidade e uma unidade de atenção primária, elas são grandes na medida em que a população tem direito a decidir junto conosco. A população é ouvida nas suas demandas, não só nas suas demandas assistenciais, mas muda inclusive processos. E essa forma de trabalhar da atenção primária, a gestão participativa, tão valorizada por todos nós brasileiros, ela, de fato, precisava se expressar neste manual. E no manual do ambulatório, no manual do hospital, não se tinha essa. Então, um dos capítulos do manual que nós ajudamos a desenvolver, então fizemos o nosso papel como uma escola, ajudamos a CBA, a Joint Commission, e o Antônio Sérgio viveu esse processo, porque ele estava no centro de saúde nesta altura, foi desenhado um capítulo exclusivamente sobre a fala do morador, ou sobre justamente a participação popular na unidade de saúde. Então, nós somos avaliados hoje em cima de um manual que ajudamos a criar. A primeira apresentação que foi feita a esse instrumento era hospitalar. Nenhum ambulatório era antigo. Era hospitalar e nós olhávamos assim, tinham capítulos inteiros que não tinham nada a ver com a nossa realidade. e nós fomos trabalhando, chegando a isso. Eu acho que o avanço que foi obtido nesse manual de atenção básica é um avanço que eu acredito que hoje a Joint Commission International agradece firmemente a nossa participação. Não tenho dúvida disso. Também existem as adequações dentro do próprio processo. O SESC é certificado por um manual que é foco em ambulatório. Agora, a especificidade do ambulatório do SESC, que tem assim, dentro da sua missão, a principal vertente é a elucidação diagnóstica, é a formação do nexo causal com a questão ambiental ou ocupacional, é um foco diferente, por exemplo. O foco central é o cuidado ao longo do tempo de uma população. E o nosso foco mais importante é identificar esses agravos e fazer a relação desses agravos com algum problema relacionado ao ambiente ou ao trabalho. E o manual não é focado nisso. Tanto é que na apresentação que a gente faz, eu me lembro que o avaliador era um indiano que veio e chegou, vem cá, e como é que você dá sequência a isso? Eu falei, não, a nossa sequência é a parceria com os locais de onde eles vêm. A gente aqui auxilia a identificar. Claro que tem situações agravos que a gente vai acompanhar essas pessoas a vida toda. A pneumologia a gente lida com uma doença de grande gravidade, que são as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, as pneumoconioses, que são fatais. Elas têm um trajeto e que evoluem para isso. Só o transplante de pulmão pode resolver em situações mais graves. Então, certamente, a gente vai acompanhar mais esse espaço. Mas, no geral, o que nós fazemos mais é identificar, olha, isso aqui tem a ver com aquilo? Isso foi gerado por isso? Será que a gente pode intervir nesse ambiente, nesse ambiente de trabalho para que isso possa mudar? Isso também a gente desenvolve o próprio ambulatório, não é focado nisso. O manual de ambulatório é focado na estrutura predial, no funcionamento dele, e existe o manual de agravos específicos, que são para doenças específicas. Que você, dentro de um serviço, você escolhe um espaço, dentro daquele serviço, uma determinada situação. E nós não nos enquadramos em nenhuma dessas duas. Então, nós também auxiliamos no desenvolvimento desse olhar diferenciado do manual. Antônio, Sérgio e Emília, muito obrigada pela participação de vocês. Essa e outras entrevistas estão disponíveis no portal ENSP.